Oi, meu nome é Eliandra, sou de Bebedouro, interior de São Paulo. Gostaria de falar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência com o curso da professora Kátia Nunes, do Spa Brasil, de terapias naturais. Bom, eu faço sabonete artesanal e já fazia sabonete de argila. Eu comprei esse curso, adquiri esse curso e depois que eu adquiri o curso, eu tive mais conhecimento sobre as argilas. Meus sabonetes ficaram melhores, com mais propriedades, porque a professora Kátia Nunes tem muito conhecimento e muitos anos de estudo. O curso dela é maravilhoso, além de ter uma apostila bem explicada, tem vídeos que ela explica todos os protocolos do curso. E eles te dão suporte, assim que você adquire o curso, eles te dão suporte e tiram todas as dúvidas que a gente tem. Então, assim, é um curso maravilhoso. Quem gosta de terapia natural, é muito interessante você comprar esse curso. Vocês não vão se arrepender. Obrigada.